Senhores, eu separei um vídeo aqui para a gente encerrar com chave de ouro. É um vídeo que acalenta os nossos corações. Um vídeo muito gostoso de assistir. Mas antes, eu tenho aqui os telespectadores. Vamos lá, vamos com quem mandou... Vamos lá, quem mandou mensagem? Vamos lá? Tem aí o... Vai lá, Bené. Boa noite. Se Bolsonaro tivesse ganho no primeiro turno, será que estaria tendo toda essa histeria por parte do atual presidente? Um mau perdedor não pode ser chefe de nação. Tá bom, o diretor está dizendo que só chegou essa aí, que é o que dá tempo de colocar. Então, vamos lá. Vamos colocar esse vídeo aí, do menininho que queria entrar no estádio? Vamos lá, vamos acompanhar que, assim, ainda vale a pena a gente acreditar nas pessoas, né? Sempre vale a pena. Vamos lá. Ela pediu. Desculpa. Calma, vai, Edu, mas vai dar certo. Ok, está aberto o meu microfone? Ó, o pai foi no jogo do Palmeiras com o garotinho e ele está com um cartaz ali, um cartãozinho de, ó, Rony me dá a sua camisa. E é um material inflamável, segundo o policial, né? O policial que está dizendo, ó, o garoto não pode entrar. Ele não pode entrar porque é inflamável, é proibido e o policial tem que cumprir as regras. E o menino fica triste, começa a chorar, dá toda essa tristeza, né? Ele está ali, aborrecido, está, assim, acabou com o sonho do garoto, né? Mas alguém que estava gravando e estava acompanhando fez o vídeo chegar lá no estádio, no vestiário do Palmeiras. Vamos lá, vamos continuar. É, o garotinho, ó, o garotinho ficou triste, aborrecido, porque não podia entrar. A primeira vez que ele ia no estádio, ele não podia entrar e ele queria, ó, está ali ele com o cartazinho dele na mão, né? Mas o policial explicou que não tem, que o policial podia ser punido, né? Podia ser punido por isso. Vai, tem a sequência do vídeo. Recebe ordem, né? Não tem a sequência do vídeo? Ô, meu senhor, então cortaram o vídeo. Mas vamos lá. Se conseguir pegar aí, o que aconteceu? Esse vídeo, ele chegou até o vestiário do Palmeiras, até o jogador Rony. Aí, o que o Rony fez? Alguém do Palmeiras pediu para alguém da diretoria do Palmeiras ir lá em frente ao estádio. Pegaram o menino e o pai dele e colocaram numa área VIP do Palmeiras. E ele entregou em mãos. É uma pena que foi cortado. Não sei o que aconteceu com o vídeo, mas tem o vídeo. Aí, está na internet a foto do Rony com o menininho entregando a camisa para o garoto. Então, assim, é uma... Sem comentários, não. Sem comentários.